Campanha Outubro Rosa, o que a Secretaria da Mulher está promovendo para todas essas mulheres aqui na cidade? A Secretaria da Mulher não podia deixar de fazer nada, então esse ano nós fizemos a Semana da Beleza, que ela iniciou na sexta-feira da semana passada e vai encerrar nessa sexta-feira agora, com atendimento no hospital, nos postos de saúde e na própria carreta da beleza. O que vai selecionar desse pessoal para participar? A gente entrega a senha, nos postos de saúde são as pessoas que estão sendo atendidas pelo médico. A semana toda? A semana toda. E como está a participação das mulheres nesse trabalho? Muito bem, está boa, as mulheres estão participando mesmo, elas querem melhorar a autoestima delas, ficarem mais belas. Em relação à campanha, o que se tira de proveito para a Campanha Outubro Rosa esse trabalho aqui? A questão da autoestima da mulher, porque assim, como nós mulheres, quanto nós nos valorizamos, a nossa autoestima, ela melhora consideravelmente. Pois é, a secretária falou com a gente aqui. Deixa eu falar com a senhora aqui rapidinho. O que você está achando desse trabalho aqui? Eu estou gostando, porque aqui nós só tínhamos carrapichos no cabelo. E agora está dando uma arrumada legal aí. E eu falo do meu cara novo, eu moro com um cara novo, de manhã eu tomando café e eu disse assim, não toma esse café, vai te arrumar, que eu vou trabalhar, quando eu chegar eu quero te achar, tu parecendo uma princesa. Então valeu a pena ter vindo. Ah, é bom demais, eu queria isso toda semana. Vai passar pela maquiagem também? Tudo, tudo, tudo. Tudo que tem direito a gente tem que participar. E a senhora, o que está achando de todo esse trabalho aqui, que vocês estão participando dessa Semana da Beleza? Está ótimo, está excelente. Deu uma melhorada no visual? Com certeza. O que você fez tanto já aqui hoje? Já fiz hidratação, lavei o cabelo. Como é o nome do outro? Não. Hidratou? Hidratei. Pode chegar em casa com um visual novo? Com certeza. Vai passar pela maquiagem também? Vai receber uma maquiagem? Maquiagem, tirar a sobrancelha. Isso levanta um pouco a autoestima de vocês? Com certeza. É porque eu amo fazer... Valeu a pena ter vindo. Valeu, com certeza. As profissionais são ótimas. Então, parabéns, nota 10 para elas. Ana, qual a importância desse trabalho aqui? Primeiro, a gente está trabalhando a autoestima da mulher. Antes a gente dá uma palestra, ensina como cuidar melhor do cabelo. A gente também, quando chega no... E levar os meus alunos, os novos profissionais da beleza, para que a população conheça. Que são novos profissionais que estão aí no mercado de trabalho, entendeu? São alunos formados pelo SENAC. Então, assim, para que a população conheça esses novos profissionais e trabalhar a autoestima da mulher. Falando desses novos alunos, podemos dizer que eles já estão preparados para o mercado de trabalho? Posso dizer que eles estão preparados. Voltando aqui à questão da campanha Outubro Rosa. E o que representa para essas mulheres que estão participando de toda essa programação aqui? É muito bom. Para elas representa uma alegria, uma melhor autoestima naquele dia. Às vezes você saiu de casa triste, às vezes você foi fazer um exame, você recebeu o exame. Chega num posto desse, você foi receber um exame que não foi tão agradável. E de repente a gente trabalha o autoestima daquela mulher. A gente mostra para ela, a gente realça a beleza dela. Entendeu? Então, é justamente isso. Representa isso. Obrigado. Obrigado.